Autorizar, Delson Freitas, Torres voltou no Reginaldo, lá vem cruzamento pra área do Safira, ele se joga na bola, mas não consegue direcioná-la pro gol, né? Aí o Alisson, só ali o Vinícius Jaú, tentativa, ganhou a dividida, lá vai o Jaú, bateu pro meio, veio o desvio, a bola ficou rodopiando na pequena área, a defesa tirou. Aí insistiu o Havaí, veio o lançamento pra... O Torres faz a abertura aqui pro Reginaldo, olhou pra área, levantou, o toque de cabeça no canto, gol! O do CRB! Lateral já cobrado, aí vem o Reginaldo, vai no fundo do campo, tira o cruzamento, pra trás! Ele deixa agora pro Reginaldo, ajeitou pra cruzar, levantou, bola dividida, mas sobrando perigosamente, ela é a entrada da pequena área, mas o Pedro... Tira sexta-feira de rodada dupla, na sequência tem Botafogo e Paraná. O Luíde toca boa bola pro Moacir, dominou, driblou! Gol! 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 O do CRB! CRB, Safira tá na área, o cruzamento pra ele, ele se estica no alcance. Do gol não sair, vamos ver a tentativa do Torres, de longe, golaço! Gol! O do CRB! Jogo de golaço! O Luciano tá feliz, vamos ver a tentativa ali do Rildo pra bater, pegou o passe, boa, tabelinha, o Hugo recebeu, vai livre pra dentro da área, pra bater, cruzada! Lá vai Valdívia, bateu, a bola desviou! França, 35 da segunda etapa, o Havaí precisa diminuir, olha o desvio! Gol! O do Havaí, Rildo! E que golaço do Rildo! Se anteci... Faz o drible, deixou pra trás o Reginaldo Júnior, cruzou, pênalti! É pênalti pro Havaí, se desespera! Pênalti marcado, o Rildo vai cobrar, partiu pra bola, paradinha, bateu, Rildo pra fora! Até a próxima!